TAMOS FALANDO COM QUEM? Chapolin Colorado Sim, seu nome é Chapolin Colorado? É, Chapolin Colorado da Praia da T-Fly De onde? Da Praia T-Fly T-Fly, o que T-Fly? Chapolin, dê um nome pra esse novo personagem, o que que é isso? Rapaz, você tá parecendo, sabe com quem, velho? Rapaz... Rapaz, você tá parecendo com aquele cara que trabalha na Flitmex A onde? Plickfles Plickfles, Sticknofly Na Praça do Professor Raimundo, sabe? Na Praça do Professor Raimundo Vem aqui, Getson É Que é? Getson, estamos aqui com Chapolin na Praia de Stickfles, né? Stickfles, é Stickfles Bom, tá aí Né? Rapaz, e a mulherada aí? A mulherada tá boa, né, mano? Tem bastante E a gente já pegou aí, tá? São boas? Mais ou menos É verdade Você teria coragem de, pelo menos, olhar pra uma criatura dessa, vestida assim? Só se fosse sem querer E relácio Você olharia pra essa criatura, se ela tivesse passando? Claro, por que não? Chama atenção, né? Pro ridículo Ahhhh Que nome você daria a esse personagem? Maikito Maikito Maikito? O que? É uma mistura de que? Maik com Kito Ahhhh Não, uma mistura de Maik com Kito Você é de... É, isso mesmo Tá... A senhora tá fazendo o que aqui? E daquele menino que faz o... Que menino? Não acredito, você é... É... Vou não lembrar o nome Não é, meu Deus Chega Pé... Pé... Que que é isso? É quente É... Não, é... Pé quente É do programa de... Que que é isso? É? Eu conheço logo Que eu assisti De que TV? De... Pé quente Exatamente, mano O que que você acha dessa criatura? Eu acho ótimo Que eu assisto o programa dele Ave Maria Você teria coragem de olhar pra isso Se tivesse passando na praia? Não É ver... É ver o que? O AVCH Eu assisto o programa dele direto Direto? É... Só passa no domingo? Passa no... Na semana também Aham... Aham... Vanda Chachá Veio fazer o que aqui em Tibau? Lavar roupa Aham... Aham... Mas se divirta isso, não é pra outra coisa É... Já que tá perguntando veio lavar roupa Ele tá lançando aqui e um novo personagem tá precisando de um nome pra ele Que nome se dá a essa criatura? Meu Deus... Que que é isso? Me diga uma coisa Se isso passasse na praia, a senhora olharia pelo menos? Pro outro lado Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa Mas tudo o que acontece...